Olá, meu nome é Osmar Castro e eu gostaria de dizer 5 dicas para você paciente que quer fazer um implante dentário. Primeira dica, o implante dentário para ser realizado nós precisamos saber a altura do osso e a largura do osso para que nós possamos planejar o melhor implante para aquele caso. Então esta é uma radiografia que muitos pacientes conhecem, é uma radiografia panorâmica. É muito comum nós dentistas pedirmos essa radiografia panorâmica, mas não para fazer o implante dentário, porque ela é muito limitada, ela nos fornece apenas a altura do osso. E para fazer um bom planejamento de implantes dentários, nós precisamos pedir uma tomografia computadorizada. Por que a tomografia computadorizada? Porque ao fazer a cirurgia, nós precisamos ter o implante já do tamanho correto, em altura e também em largura. E a tomografia é um exame de imagem que vai dando não só a altura, mas a largura de cada pedacinho do osso do paciente. Então não corre o risco de você fazer a abertura, incisão para fazer a cirurgia, chega lá e você não ter o implante do tamanho ideal. Por isso que nós precisamos sempre pedir uma tomografia computadorizada. Segunda dica, nós sempre pedimos um exame pré-operatório, que são alguns exames de sangue e de urina. Por exemplo, fosfatase alcalina, fósforo, quantidade de cálcio. Por que isso? Às vezes o paciente está bem de saúde, mas ele tem alguma alteração sanguínea naquele momento que vai prejudicar que esse implante grude no osso. Então minha segunda dica, o profissional que você procurar, ele precisa te pedir esses exames pré-operatórios específicos. Então primeiro, ele precisa pedir uma tomografia computadorizada, para que ele faça um planejamento ideal do seu caso, do tamanho e largura de implantes. Segunda dica, ele precisa pedir um exame pré-operatório. Então esses profissionais que não se utilizam dessas duas primeiras dicas, fica um pouquinho receoso, porque o planejamento inicial já não está correto. Tudo bem? Terceira dica, entre os dentistas que fazem implantes dentários e a prótese dentária, existe um termo muito comum, chamado planejamento reverso. Você, meu paciente, precisa saber o que é isso. O que é isso? Antes de fazer o implante, nós precisamos ter um protótipo, um provisório, que vai servir de guia cirúrgico, para que o implantodontista coloque os implantes no tamanho correto, para obter aquele resultado estético que você necessita. Antigamente, nós fazíamos os implantes e depois, quando ia fazer a prótese, às vezes era inviável fazer uma prótese ideal para aquele paciente. E, através da evolução da ciência, hoje, atualmente, os bons profissionais, todos, executam um planejamento reverso. Que é você fazer um protótipo dessa prótese, um provisório, e aí o paciente testa a estética, a função, a mastigação. E aí, sim, depois disso, é duplicado, feito um guia cirúrgico, que vai orientar o implantodontista para colocar o implante num lugar ideal para aquela estética que já foi experimentada e aprovada. Ok? Muito bem. Quarta dica importante. Quando a gente faz um implante dentário, nós temos umas etiquetas da fábrica do implante, que nos fornece, geralmente, três, com código de barra, o número desse implante. E é muito importante que o profissional, ao colocar, fazer a cirurgia, veja, eu sempre anexo essa etiqueta no prontuário do paciente e dou uma para o cirurgião, que fez o implante, e dou uma para o paciente. Por quê? Porque, atualmente, nós temos muitos implantes dentários, muitas marcas. E é muito comum chegar no meu consultório, um paciente com vários implantes, que eles não sabem a marca do implante, o tamanho do implante, o sistema de retenção desse implante, e porque tudo isso vão dar várias diferenças de largura de parafuso de componentes e dificulta muito trocar uma prótese sobre o implante. Então, o paciente, eu sempre falo, quando eu recebo, quando eu faço o implante dentário, eu dou essa etiqueta no prontuário e outra para o paciente, para que ele guarde na sua casa. Se um dia nós perdermos o contato, ele vai ter exatamente o implante que foi colocado, facilitando muito no futuro, se houver necessidade de trocar algum parafuso ou algum componente. Então, é importante que o seu dentista forneça esse dado para você e você guarde na sua casa, junto com o seu histórico médico. Ok? Muito bem. E a quinta dica, eu gostaria de falar para vocês que o implante dentário, ele também pode causar inflamação. Você, meu amigo, minha amiga, que perdeu o seu dente por um problema periodontal, uma inflamação da gengiva causada por bactérias presentes na boca, saiba que o implante dentário, ele também está sujeito ao que nós chamamos de periimplantite, ou seja, uma inflamação da gengiva ao redor dos implantes, provavelmente ou principalmente por causa das bactérias, mas também pode estar associada a traumas oclusais, a mordidas muito fortes sobre o implante. Então, é importante que você que vai fazer um implante dentário, faça a consulta regularmente no seu profissional, no seu dentista, de 6 em 6 meses, ou de 8 em 8 meses, ou de 4 em 4 meses, quem vai decidir isso é o dentista, porque ele vai analisar a sua boca e saber exatamente a frequência ideal para que você tenha um controle desses implantes e, consequentemente, uma durabilidade muito maior, que seus implantes fiquem na boca por bastante tempo, dando saúde e uma boa mastigação e, lógico, uma estética excelente. Ok, meu amigo, minha amiga? Fiquem com Deus. Um forte abraço. Tchau.